Oi pessoal, bem-vindos então ao meu terceiro apresenta nesses dois anos de pet, a terceira vez que eu vou fazer uma apresenta e como sempre eu esqueci que eu ia fazer uma apresenta, né? O Gabs me mandou uma mensagem aí no começo da semana falou, mas Fê, lembra do seu apresenta? Eu fiquei tipo, lembro, mas eu não tinha lembrado, mas agora, né? Tô tudo certo. Aí, pensando nisso, eu falei, cara, tem que ser um tema assim que eu vou manjar muito, sabe? Pra não fazer muita pesquisa, pra, sabe? Pra dar tudo certo, falar com muita propriedade. Então, gente, se alguém quiser chutar alguma coisa, já tiveram alguns chutes aqui no offline antes de começar a gravação, né? Falaram colagem, artesanato, scrapbook. Gente, vocês estão todos errados, sabe? Meu tema é 5 conhecimentos inúteis que adquiri até agora. E aí, são coisas assim que mudaram a minha vida, que pode ser que vocês já saibam, mas que pra mim foram, assim, super novidades. Então, tipo, eu vou compartilhar com vocês coisas assim, life hacks incríveis, sabe? Temas maravilhosos. Então, bora lá descobrir algumas coisas novas. Gente, uma coisa assim que mudou a minha vida foi aprender a virar omelete do jeito certo. Porque, sabe, quando você tá fazendo o seu omelete, você tá lá com a maior vontade de comer um omeletinho e ele vira um ovo mexido. Aí isso é muito triste quando ele vira um ovo mexido. Então, gente, existe uma técnica maravilhosa de como virar o omelete. E eu vou ensinar pra vocês, gente. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou demonstrar, gente, porque, sabe, quem sabe faz ao vivo. Então, eu só não tenho um omelete aqui porque eu achei que não seria muito higiene pra trazer um omelete pro meu quarto. Mas é o seguinte, você vai ter aqui seu omeletinho, ele tá bonito, a casquinha já formou ali embaixo. Aí você vai pegar ele bonitinho aqui na espátula. Vocês estão vendo minha tela? Espero que sim. Pegou na espátula? Você virou a frigideira e virou com a espátula. Gente, maravilhoso. Sempre dá certo, nunca me deixou na mão, nunca virou um omelete, um ovo mexido, sempre virou um omelete. Então, essa é a dica. Serve tudo para tapioca, prepioca, um crepe, um negócio que você vai fazer de diferente, gente. Maravilhoso. Nunca mais você vai comer um ovo mexido quando você queria comer um omelete. Esse é o meu primeiro conhecimento que eu gostaria de transmitir pras novas gerações, né? Muito bom. Aí, vamos para o segundo conhecimento. Esse aqui, ele é um atalho do teclado, que eu acho que, assim, ele é super escondido, porque eu só descobri ele essa semana, assim, e eu achei ele maravilhoso. Ele vai reabrir a última aba que você fechou no navegador. E aí, é ótimo quando você está lá na internet, e aí você fecha uma abinha sem querer, e aí você fica, tipo, cara, eu perdi tudo que eu estava fazendo para ter que vir no histórico. E aí, gente, eu não sabia, sabe? Eu não sabia disso. E aí, quando você aperta Ctrl-Shift-T, ele vai abrir a última aba que você fechou no seu navegador, sabe? Então, tipo, mudou a minha vida também. Então, é isso. Gostaria de compartilhar com vocês, gente. Eu amo atalhos no teclado. Vai mudar a vida de vocês também. Agora, vamos para mais um. Prender a toalha depois do banho. Gente, isso aqui eu tenho certeza que todo mundo faz errado. Por que está errado? Por que vai cair? Tá vendo o negócio que a mulher fez? Está errado. Você não enfia a ponta da toalha para dentro. Não, não, não. Você enfia para fora. E mais uma vez, gente, o negócio é mostrar como faz, sabe? Não dá para eu explicar. Eu tenho que mostrar. Então, vamos mostrar. Calma aí. Estou aqui com a minha toalhinha rosa maravilhosa. E aí, eu vou ensinar para vocês como é que faz, gente. Pode ser que dê errado, porque eu estou de roupa e é meio complicado? Pode ser, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, você vai vir aqui. Então, fique até a demonstração, Vitinho. Vamos aprender. Você vai fazer assim e você vai resistir à tentação de colocar para dentro. Não é para dentro. Não é para dentro, porque assim ele cai. O jeito certo é você pegar e empurrar para baixo. Está vendo? Empurra para baixo. Não solta. Não solta. Pode sambar, ele não solta. É maravilhoso, gente. É muito bom. Então, tipo, muito útil. Vai na piscina. É assim, gente. Não vai cair nunca. Vou meter uma coisinha aqui, ô feliz. E que não cai, meu filho. É maravilhoso. E fica bonito. Gente, sério. Esse é o jeito certo de enrolar uma toalha. Fica aí a dica. Não vai cair. Facinho de fazer. Sem roupa. É muito mais fácil do que com roupa. Então, fica aí a dica. Muito bom. Também mudou a minha vida. Então, essa é a dica de hoje. Vamos para o próximo conhecimento que eu adquiri. Excluir palavra-chave em uma pesquisa no Google. Gente, a verdade é que o Google tem várias coisas, várias ferramentas para você fazer uma pesquisa mais aprimorada. Só que essa mudou a minha vida também. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe quando você está jogando um jogo e você não quer ter spoiler de algum nível, de alguma coisa? Você consegue colocar, escrever o nome do jogo e excluir o que você não quer saber. Então, tipo, eu quero pesquisar o cinema no Brasil, mas eu não quero que não apareça nada da Wikipédia. Então, tipo, você coloca menos Wikipédia. Então, tipo, maravilhoso. Mudou a minha vida também. Ótimo para quando você não quer pegar um spoiler. Muito bom. Amei essa dica. E é isso aí. Gente, eu vou ter que dar uns cinco minutos aqui, porque a corridinha na toalha me deixou cansada. Eu estou sem fôlego, sabe? Calma aí. Até tomando água. Pronto, gente. Passou. Estou bem, estou bem, novamente. Vamos para a próxima dica. Gente, tirar o post-it. Gente, eu tenho certeza que vocês tiram o post-it errado. O jeito certo é de ladinho. É o passo que vocês pegam e puxam ele de uma vez. Ele fica todo enroladinho, todo cocôzinho. Mais uma vez, vamos para uma demonstração ao vivo de como que se faz. Primeiro, vamos ao jeito errado. O jeito errado é puxar assim. Está vendo como ele fica um cocô? Fica um cocô, gente. Você coloca isso na parede, você não consegue nem enxergar o que está escrito. Isso é errado. Não pode. O jeito certo é o seguinte. Você vai pegar de ladinho. Está vendo? De ladinho. Puxou. Reto. Perfeito. Um post-it perfeito para colar na sua parede. É isso, gente. Esse é o ensinamento que eu aposto que estava todo mundo errando. Muito bom. E é isso aí. E aí, gente, eu falei. Cara, cinco conhecimentos seria muito pouco. Eu tenho muito mais coisa na minha cabeça que eu gostaria de transmitir para vocês. Então, vai ter um bônus, gente. Vai ter um bônus. E aí, o bônus, gente, é que o Anthony Kids, ele não é da Califórnia. E aí, você fica tipo, ai, tá. Quem é o Anthony Kids? Gente, ele é o vocalista do Red Hot Chili Peppers. O cara que escreveu o Californication. Dando em Califórnia. Que fala da Califórnia em todos os músicos dele. Ele não é da Califórnia. Ele é de Michigan. Então, para você ver como ele é um traidor de Michigan, né, gente. Ele não é da Califórnia. Então, eu fiquei assim com vocês aí, de boca aberta. Estou totalmente chocada quando descobri. Menina de Michigan. E aí, eu falei também, um bônus também seria muito pouco. Eu falei, eles vão ficar com saudade de mim. Então, eu vou falar mais um bônus aí. Vou compartilhar mais um conhecimento com vocês. Gente, esse aqui é um conhecimento, assim, que precisa ser passado de gerações. Que é sempre fechar a sua janela em São Carlos. Cara, vai sair cinco minutos. Fecha a sua janela. Sério. Isso aqui é, tipo, de verdade. Por quê? Primeiramente, eu tenho dois motivos incríveis para te convencer a fechar a sua janela. Sempre. Primeiro. O clima de São Carlos é imprevisível. Imprevisível. Está aqui um dia lindo, maravilhoso. O céu limpo, o céu claro, 30 graus. Do nada, começa a chover uma chuva maravilhosa. Uma trovoada, assim. Você não vê uma nuvem no céu, mas está chovendo. Então, gente, sabe? Por que eu sei? Porque eu já inundou o meu quarto desse jeito. Então, sabe? Fica aí o conhecimento para as novas gerações. Aí, quando eu vim para São Carlos, fecha a sua janela. Outro motivo que me levou a esse conhecimento, gente. Uma vez, em um certo domingo, maravilhoso, de sol. Me chamaram para o churrasco. Eu falei, vamos para o churrasco. Maravilhoso. Vamos para o churrasco. Cheguei em casa de noite. Eu tinha deixado minha janela aberta. A janela da sala. Gente, a minha casa estava totalmente revirada. Revirada. E aí, eu fiquei, gente. O que é isso? A casa é fedida. Revirada. O que aconteceu? Comecei a prestar mais atenção, assim, no chão. Aí, veio umas penas. Aí, ele cocô. Aí, eu cheguei à conclusão de que um urubu entrou na minha casa, gente. E ele é grande. Não sei se vocês já viram um urubu, mas um bicho é grande. E ele entrou. E ele, tipo, destruiu a minha casa. A sorte é que os quartos estavam fechados. Mas ele entrou no meu banheiro. Ele fez o meu box de puleiro. Tipo, ele pagou a minha casa inteira. E estava muito fedido. Eu falei, gente, eu vou desmaiar, porque eu não sei o que eu faço aqui, sabe? Aí, foi a minha saga de domingo à noite, procurar 20 empregadas para ver se alguém me ajudava. E ninguém, porque era domingo à noite. Então, foi horrível. Mas, na segunda-feira, a moça foi lá em casa, ajudou. E é isso, gente. Feche suas janelas para não acontecer o que aconteceu comigo. Era um conhecimento, assim, um negócio que eu precisava compartilhar com vocês, sabe? E aí, é isso. É isso. Foram esses conhecimentos que eu consegui, assim, tirar da minha cabeça e passar para esse apresenta. Então, muito obrigada. Eu descobri também uma coisa muito legal do Canva, que dá para fazer isso. Confete. E vai ser muito bonitinho. Então, muito obrigada aí pela presença de vocês, gente. No meu apresenta. Tomara que meus conhecimentos sejam úteis para vocês, sabe? E é isso. Beijo. E aí? E aí E aí